Aproveitando que a Marvel vai juntar Hulk e Wolverine em uma nova HQ envolvendo o projeto Arma-X, Weapons of Mutant Destruction, na minha lista de hoje a gente vai relembrar as melhores, ou piores dependendo da sua opinião, fusões entre heróis e vilões diferentes. Durante as Guerras Secretas em 2015, a Marvel criou uma capa de HQ que brincava com uma mistura de Deadpool com Gwen Stacy, a falecida namorada do Homem-Aranha. Logo em seguida, essa personagem já começou a pipocar em vários cosplays de convenção, porque era basicamente uma versão feminina do Deadpool pintada de rosa. A editora percebeu aí que poderia ter uma personagem popular. Daí veio a série solo em que ela não era relacionada nem com o Deadpool nem com a Gwen Stacy, era Gwenpool o nome verdadeiro dela. A HQ abusa de metalinguagem porque na trama ela acredita que está dentro de um gibi, e ali ela pode fazer de tudo, aprender a ser mercenária e nunca vai se machucar porque está num mundo de faz de conta. Em 1996, a minissérie DC vs Marvel mexeu com a indústria pra ver se a venda de quadrinhos melhorava lá nos Estados Unidos. Era o sonho de todo nerd, um encontro entre os dois universos de super-heróis. Entre a terceira e a quarta edição, as editoras criaram um selo conjunto chamado Amalgam Comics, para publicar novas histórias com personagens que seriam combinações de ícones da Marvel e da DC. Daí saiu o Garra das Trevas, que era uma combinação de Wolverine com Batman, a JLX, que era uma Liga da Justiça com os X-Men, e o Super Soldado, uma mistura de Capitão América e Superman. Nessa mistura tinha até o Thanos Side, que juntou o Thanos e o Darkseid, entre vários outros personagens. Foram 24 HQs no total que saíram aqui no Brasil com o nome Amalgam, e era um festival de Photoshop desastre. Quando o Dr. Octopus morreu nas HQs e conseguiu transferir a sua consciência para o corpo do Peter Parker, surgiu o Homem-Aranha Superior. Essa fase da série durou entre 2013 e 2014, e primeiro foi recebida com desconfiança, porque afinal o vilão ocuparia o corpo do herói numa coisa meio se eu fosse você. Mas HQ deu muito certo. O Octopus era mais eficiente do que o Aranha normal, criou um monte de tralha tecnológica, e consolidou o império industrial do Peter Parker. Mas ele não tinha o instinto de entrega e o sacrifício que define o Homem-Aranha, foi uma coisa dramática e bonita de ver. Em 2009, a DC criou uma história em duas partes dentro da HQ Batman Superman, que se chamava justamente Mesh Up. Nela, os dois heróis tentam voltar para casa depois de uma aventura no Nanoverse, e se descobrem num mundo onde tudo era combinado, graças às magias da Zatanna e da Ravenna. A cidade se chamava Gothamópolis, e a Liga da Justiça e os Novos Titãs era uma equipe só. O líder dessa equipe era o Lanterna Noturno, uma mistura de asa noturna com o Lanterna Verde. E na equipe tinha ainda integrantes como o Aquaborg. Esse mundo foi chamado Terra 32 e depois voltou na minissérie Multiverso DC do Grant Morrison, incluindo uma Liga da Justiça original só com misturas de Batman com a Laterna Verde, Superman com o Caçador de Marte, Flash com Aquaman e outros personagens. Chuva Rubra é o nome de uma graphic novel de 91 em que o Batman encontra o Drácula, que está causando em Gotham com uma série de assassinatos. Seria só um crossover normal entre os dois personagens, muito similares, se não fosse uma virada na história em que o herói é mordido e ganha poderes de vampiro. Tem todo um lance trágico porque o Bruce Wayne perde sua humanidade e se torna simplesmente o Batman, o morcego que viverá para sempre com o sangue do Drácula. Os leitores curtiram porque essa história continuou em duas outras HQs, uma de 94 e outra de 99. Essa agora não é uma fusão exatamente, mas é bem curiosa, Batman com Charles Dickens. Antes de criar o Longo Dia das Bruxas, uma das HQs mais famosas do Morcego, a dupla Jeff Loeb e Tim Seyo cuidou de uma série chamada Legends of the Dark Knight. Uma história se chamava Ghosts e era uma releitura de um conto de Natal. O Batman ficava no lugar do Ebenezer Scrooge e era visitado numa noite de insônia por três fantasmas. O do passado era o pai dele, do presente a Era Venenosa e o fantasma do futuro era o Coringa. No fim, o Bruce Wayne aprende a valorizar mais a vida e cria uma fundação de caridade na manhã seguinte. O Homem-Aranha, pelo visto, é o campeão de fusões, inclusive ganhou em 2014 uma HQ só sobre isso, Spider-Verso. Na trama, o vampiro Morlon e sua família caçam versões alternativas do Homem-Aranha pra se alimentar. Nessa HQ a gente consegue ver uma infinidade de variações do Homem-Aranha, inclusive o já famoso Porco-Aranha. Aí no caso seria uma fusão tripla, porque o Porco-Aranha se popularizou naquela cena com o Homer no filme dos Simpsons. Super-herói, a gente gosta assim mesmo, tudo juntinho e misturado. Mas diga aí nos comentários se ficou de fora alguma fusão que você gosta. Não esquece de curtir o nosso vídeo e também assinar o canal. Tchau. 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 Tchau.